Alegria do pecado 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 Pra não ser Carne e osso Alegria do pecado E eu gosto de estar na terra Cada vez mais Minha boca se abre e espera Direito ainda que profano Do mundo ser Sempre mais humano Pois perfeição demais Me agita os instintos Quem se diz muito perfeito Na certa encontrou um jeito Insosso Pra não ser de carne e osso Pra não ser Carne e osso Perfeição demais Carne e osso Me agita os instintos Quem se diz muito perfeito Na certa encontrou um jeito Insosso Pra não ser de carne e osso Pra não ser Carne e osso 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 Alegria do pecado 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 Alegria do pecado